O prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, acompanhou no último sábado a continuidade do projeto de recuperação asfáltica do município. Desta vez, o bairro Nova Petrópolis foi beneficiado. Será continuidade e 62 vias estão no pacote. Eu estou aqui no Nova Petrópolis para trazer uma boa notícia, que o programa Asfalto Novo vai completar as ruas que estavam faltando. Um dos maiores bairros com ruas pavimentadas da nossa cidade. Qual é essa que eu estou aqui na rua Ayrton Gomes de Miranda? Praticamente bem aqui pertinho da nossa Parque Chacra Silvestre que eu entreguei semana passada. Serão 120 mil metros quadrados de asfalto novinho, um investimento de 15 milhões de reais. E prova da prioridade, em pleno sábado, eu e toda a empresa contratada estamos aqui trabalhando. Teve prefeito que não gostava de trabalhar de sábado e domingo nessa cidade. Eu tenho prazer em trabalhar para deixar uma cidade melhor para todos vocês. Eu tenho prazer em trabalhar de sábado e domingo na rua Ayrton Gomes de Miranda.